Oi pessoal tudo bom com vocês sejam muito bem vindos mais uma vez aqui ó a minha cozinha e hoje é dia de receita fácil rápida claro deliciosa aqui no canal quer comer um bife e não tá afim de fazer porque faz uma bagunça danada no fogão então essa receita é especialmente para você hoje eu quero mostrar para vocês que eu vou fazer aqui ó um bife acebolado feito na panela de pressão pronto em poucos minutos gente é incrível fica uma delícia muito suculento macio e claro delicioso então se você quer aprender é só ficar comigo que eu vou te mostrar o passo a passo da receita e claro que já tá gostando do vídeo já deixa aí claro seu positivo para fortalecer meu trabalho se não é inscrito já aproveita já se inscreva e vem aqui ó fazer parte da nossa família e agora bora para a receita então bora começar com a receita de hoje que é muito fácil e prática gente é aquela receitinha aí ó sem sujeira sem bagunça tudo que a gente gosta né e para fazer essa receita claro você vai precisar de um quilo de carne bovina você vai usar a carne bovina da sua preferência você pode comprar aquela carne mais durinha que tá na promoção no mercado que dá super certo aqui tá você pode usar o patinho colchão mole você pode usar sem peito bovino ou colchão duro que é no caso que eu vou usar aqui tá bom fica só atenta para ter essa gordurinha aqui ó não retira porque essa gordurinha que tem aqui na carne vai fazer toda a diferença aí na sua receita dá muito sabor eu sei que tem pessoas que não gosta de comer a gordura eu por exemplo também não gosto então eu retiro sempre depois na hora de comer mas na hora de fazer a receita deixa essa gordurinha aqui tá certo então ó os meus bifes eles estão cortados assim ó não muito grosso não muito fino tá uma grossura boa tá certo e para temperar aqui ó eu vou usar seis dentes de alho sim gente eu vou usar bastante alho tá se você não gosta muito de alho então coloca mais pouco aqui eu tô usando seis dentes de alho e aqui ó para temperar eu vou usar uma colher de sopa rasa de sal pimento do reino a gosto aqui eu vou usar uma colher de chá de páprica doce uma colher de chá de chimichurri e meia colher de chá de pimenta calabresa tá os temperinhos é sempre a gosto aqui geralmente por um quilo de carne eu gosto de usar uma colher de sopa rasa de sal e agora mistura aqui ó e adiciona vou usar aqui também uma colher de sopa de shoyu molho shoyu e um fio de azeite e agora só misturar todos esses temperos aqui muito bem pronto ó tempero todo misturado aqui no meio do meu bife agora eu vou deixar esse bife aqui ó marinando por uns 10 minutinhos antes de dar o próximo passo e pronto gente ó deixei meus bifes aqui marinando por 10 minutos agora aqui ó já tem a minha panela de pressão com quatro colheres de sopa de azeite aquecendo agora já já vou adicionar todo o meu bife pode colocar tudo de uma vez tá pronto gente ó passei toda a minha carne aqui para panela agora eu vou deixar essa carne aqui ó quietinha com fogo alto tá o que vai acontecer vai juntar água aqui na carne que é normal né aí eu vou esperar essa água secar completamente e quando eu perceber que no fundo da panela já começou a formar uma crosta aí eu vou virar essa carne mas aí eu mostro para vocês pronto ó no fundo dessa panela já começou a formar uma crostinha ó deixa eu mostrar para vocês o que que eu vou fazer agora eu vou virar essa carne do outro lado pronto virei a carne agora aqui ó já começa a juntar água novamente ó vou esperar dourar do outro lado e quando essa água secar completamente aí eu mostro para vocês o próximo passo pronto gente ó a água que juntou aqui ó já secou e aqui no fundo começou a formar essa crosta aqui ó não é uma crosta de queimado tá não é para queimar é só para formar essa crostinha aqui ó para dar sabor aqui na nossa receita tá então fica atenta secou a água começou a formar essa crostinha você viu que o teu bife já tá douradinho nessa cor bonita aqui ó vou vir aqui agora com a minha cebola aqui eu tenho duas cebolas grandes picada vou colocar só um pouco dessa cebola aqui ó só para dar sabor e o restante eu vou colocar misturar depois no final mistura aqui bem e agora eu vou adicionar aqui ó uma xícara e meia de água agora aqui ó a água já tá fervendo dá uma mexidinha assim ó para dissolver todo essa crostinha que se formou aqui no fundo da sua panela tá depois que você fez isso ajeita aí os seus bife certinho para ficar aqui tudo em contato aqui com a água e agora eu vou tampar minha panela de pressão vou esperar pegar pressão pegou pressão eu conto 15 minutos e já volto para dar o próximo passo pronto gente ó já destampei aqui minha panela deixei cozinhando aqui os 15 minutos depois que passaram que os 15 minutos eu desliguei aqui o fogo e deixei a pressão parar sozinho tá meus bife estão bem macios bem molinho o que eu vou fazer aqui ainda tem um pouquinho de líquido eu vou esperar esse restante de líquido aqui secar pronto ó abaixo o fogo novamente aqui ó a água já secou quase tudo o que eu vou fazer agora aqui ó vem com o restante da minha cebola e deixa aqui essa cebola fritar um pouquinho aqui com os bife pronto gente meus bife estão prontos olha que coisa maravilhosa agora eu vou passar aqui para um prato para provar com vocês pronto gente já passei para o meu prato já finalizei aqui com cheiro verde e agora vou mostrar para vocês como é maravilhoso esse bifinho aqui que fica realmente incrível olhem isso gente fica bem macio muito saboroso olha a situação é sério façam aí na casa de vocês porque eu tenho certeza que vocês vão adorar uma receita receita super fácil de fazer e olha é sério nem sujar o seu fogão vai vai sujar viu então bora fazer essa maravilha aí ó depois você volta aqui conta para mim o que você achou dessa receita fantástica tá bom meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da receita claro se você gostou deixa aí seu positivo para fortalecer meu trabalho se não é inscrito aproveita se inscreva e venha cá fazer parte da família que tá cheia de receitinha deliciosa que faço para vocês com muito carinho tá bom beijo grande para vocês fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo tchau gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí